A todos, obrigado pela presença do Guimarães, do Jardim, do Dominário, do Bazuca, do Dauro, nosso presidente que acabou de falar aqui, de cada um em cada um, e dizer como é gratificante voltar sempre no Guasó. Eu conheço bem a cidade, comecei a frequentar o Guasó, porque quando o padre ganhou a eleição, ajudei a fazer a transição de governo e comecei no governo do padre, eu tive aqui, porque na época eu era professor, professor não, eu era colaborador na Organização Nacional de Marinhá, com o projeto de administração, e fazia posto de gestão pública. O padre ganhou, e o pessoal falou que ia ajudar o padre lá em Romazó, porque a gente teve essa tarefa, e continuava ajudando ele aqui, depois eu fui trabalhar com ele, o médico, que foi deputado de São Paulo, e ajudou muito a cidade. E eu sei muito bem o que a gente conseguiu fazer, o que a gente deixou de conseguir fazer com a cidade, tentamos de tudo. Mas, toda vez que eu venho aqui, não tem como não lembrar do quanto o padre foi importante para a cidade de Romazópolis, e de como a cidade mudou. Com respeito a todos que já governaram a cidade, sou uma pessoa que eu não fico falando mal, ou desacatando um do outro, mas assim, não tem comparação com o que foi feito com a cidade antes, e como ele conseguiu fazer um ajuste, a cidade foi fruto também do trabalho em conjunto, que muitos de vocês deram a confiança para ele, e estiveram junto pelo esse processo. Então, eu me sinto muito à vontade como eu estou aqui. Me sinto bem, com a paz de espírito muito grande como eu estou aqui. E dizer para vocês a importância que essas eleições de 7 de outubro. O Brasil tem a maior crise política, econômica e moral que a gente já teve na história. Nunca teve um período tão difícil de tratar da política. Pessoas desanimadas, pessoas sem vontade de participar. Mas, querendo ou não, a política é a única forma de mudar a nossa vida. Às vezes, o bem. Às vezes, está pior. E a gente tem que olhar muito o que está acontecendo nessas eleições. A nível nacional, a gente tem candidatos que falam da morte, tem candidatos que falam da vida. Tem candidatos que falam de arma, tem candidatos que falam de livro. Tem candidatos que falam de futuro, tem candidatos que falam do passado. Então, a gente tem que analisar. A gente tem que analisar que essa onda de ódio não pode deixar o Brasil na situação que está. A culpa de muita coisa que aconteceu foi de um congresso sujo, que usurpou o poder, foi de uma forma muito difícil de se aceitar em um estado de direito democrático e tolerar o perfeito do país. E a consequência está aqui. E hoje eu posso falar bem franco para vocês. Tem três projetos no Brasil. Três. Não existe mais que isso. Tem um monte de candidatos. São dez, onze. A presidente. Três projetos distintos para o Brasil. Quem quer que o Brasil continue como está hoje, com esse problema econômico, com essa falta de desemprego, com essa situação difícil de melhoria de vida, que está satisfeito com o que está, tem quatro candidatos para votar. Tem o Alvaro Dias, tem o Meirelles, tem aquele Amoeiro, tem até a Marinha. São os partidos que não tentam só proteger. Esse problema são os candidatos que não tem. De uma forma de ouro... E essa igreja vai fazer isso. O que a gente propõe? Eu proponho a nossa proposta. que mantém o programa de incentivo para trazer empresas. Só que com uma diferença. Se for para a Curitiba, dois, três por cento de risco. Se for para o Rio, para o Rio, para o Rio e para o Rio e para o Rio e para o Rio, 15%. Então, a empresa tem interesse de vir para cá, já é a empresa, mas o salvo vai dar. Tendo que tratar os decisivais de forma de se balta. É bem por isso. Podendo trocar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes, as emaginas também. Eu vou dar um exemplo para vocês. como o Paraná privilegia para a empresa e maltrato para a empresa. Quem vai para a Curitiba, passando por Ponta Grossa, tem uma prova em que a Delpébio, uma cervejaria, a maior cervejaria do mundo, imensa. Recebeu a isenção fiscal do Paraná, há 20 anos quase, com isenção fiscal. Vai deixar de recolher 250 milhões de reais de imposto para o Estado do Paraná, que podia ir para a educação, para a saúde, para a instituição de cultura, e para o familiar. E ela gera apenas 114 empregos, porque ela é tudo automatizada. Eu estive aqui em Itacolomim, nesses dias, e tem lá o Claudio, e uma compensação. Gera mais de 60 mil. Paga 20 mil por mês, e isso é o que é isso. A gente deixa a maior cervejaria do mundo, sem que colocar lá na água, ainda pega a nossa água lá na vacina, aqui na pós, e cobra do Claudio, que é o maior empregador da cidade de Itacolomim. O dia que der uma remota econômica, o Claudio quebra. A Ambebe não. A Ambebe no máximo, vai ficar quieta sem pagar, ou vai embora daqui. E é esse Paraná que a gente tem. A gente tem que criar uma política diferente, tratar os pequenos, o médio que possam, para gerar mais emprego, e fixar as pessoas nas pequenas cidades. Hoje eu estou em Acucarim, mas eu sou a torcedora de Itacolomim, com as águas que é o Horizonte. E eu sei da dificuldade que é, viver numa cidade com a prequisa econômica, a falta de opções. Por isso a gente tem que fomentar esse tipo de atitude. Temos um problema de segurança público, grande, aqui no Vale do Rio. Temos pouco efetivo do policial. Hoje o Paraná tem um policial militar, para cada 670 habitantes. Em Minas Gerais tem um para 220. Distrito Federal, um para 174. A gente só faz o crime no Paraná, esse modelo de segurança, depois que ele acontece. Roubaram a tua casa, assaltaram, mataram uma família, chega a polícia civil e vai fazer o processo. Está errado. A gente tem que investir em prevenção. Tem que investir em tecnologia de comunicação, mapear as pessoas que têm perito, fazer a historologia do crime, para poder inventar desse impacto. Isso é prevenção. Aumentar o número de policiais, investir mais. Mas o Paraná e a Assembleia que está aí aprovou gastar 80 milhões de reais da polícia, do Estado e inteligência. Mas aprovou gastar 120 milhões de propriedade de policial. É um Estado que na telinha da TV está bonita, tem uma aparência na essência que o ano era 20 mil e o dia. Pois é. Quantos policiais já tem com as obras? Militários. Quantos? Três. Três. A quantos habitantes? Sete, quinhentos. Aqui a velha é muito maior. Na quase o policial dos militários habitantes de 2300. Não é isso o Paraná que a gente quer. O efetivo que tem hoje no Paraná é o milito de sete anos atrás com a população 8% da Saia. Não dá para admitir isso. A gente precisa acalmar esse Estado. E a polícia na rua faz a violência. Uma das formas. Claro que para diminuir a violência, se as pessoas estiverem empregadas, se estiverem na escola, mas de forma rápida tem que ser feito isso. Temos um problema de saúde no Guadalho do Ibaí também que é a lição da média e da alta complexidade. Os tratamentos de média e alta complexidade no Guadalho do Ibaí são atendidos fora do Guadalho do Ibaí. Normalmente é maringá ou normalmente é marino. Enquanto não, Curitiba. E se for uma questão oftalmológica, por exemplo, é tampular. A lógica da saúde pública é trazer estrutura para o paciente e não botar o paciente num avão, num ônibus para levar para lá. E o Paraná é o quarto Estado mais rico do país. Tinha a obrigação, gente, de gastar 12% do que arrecada com saúde. Mas por ineficiência, deixaram de gastar 200 mil...